E o Volkswagen Gol finalmente chegou à quinta geração. Uma prova de que o líder de vendas há mais de 20 anos continua agradando seu público é que no primeiro mês ele comercializou 30 mil carros, sendo que a geração anterior ficava em uma média de 25 mil unidades. Isso já mexeu com o mercado. Uma prova de seu principal concorrente, o Fiat Palio, já ganhou alterações para a linha 2009. Como a direção hidráulica, que agora passa a ser de série. Você quer saber qual é o melhor? Então acompanhe o nosso comparativo aqui no carro online e veja mais imagens do nosso vídeo. E aí 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 E aí